Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje diferente. Hoje é um vídeo de experimentos. Olha aqui, vem aqui, vem aqui pertinho. O negócio é o seguinte, nós colocamos várias coisas em líquidos bizarros e deixamos... O que foi, cara? O que eu vou te esperar, eu, hein? E nós deixamos essas coisas nos líquidos bizarros por bastante tempo. Algumas a um mês, outras a dois meses, para ver o que que acontece quando você deixe. Por exemplo, esse aqui é slime deixado no leite durante dois meses. Não, Bruno, fica aí. Segura essa bunda aí. Então nós vamos abrir essas experiências para ver o que que aconteceu com essas coisas e como as coisas ficaram. O que que eu preciso que você saiba desde já? Todas essas experiências foram feitas com cuidado. Nós usamos equipamento especial, nós tivemos pessoas preparadas para fazer. E eu vou analisar tudo agora de luvinha e equipamento também de respiração. Mesmo não sendo coisas tóxicas de respiração, a gente vai tomar todos os cuidados necessários para poder fazer do jeito certo. Vocês viram o Bruno fazendo palhaçada, colocando as coisas no pote, né? A gente soltou esse vídeo, inclusive, para membros da Netolab. Os membros da Netolab já sabem que isso aqui está rolando. Só que tinha uma equipe por trás, tá? Preparada, sabendo o que que estava acontecendo e como conduzir. Então a gente tem aqui alguns equipamentos, tipo esse pegador de macarrão e outros equipamentos aqui, tipo isso aqui que... o que que é isso aqui? Uma pinça. Pinça de quê? Pinça cirúrgica. Cirúrgica? Tá certo. Tá aqui, ó. E aqui tem a mascareta. Como é que eu uso isso aqui, gente? Ah, olha só que legal. Nós vamos começar... Você vê que eu tenho talento, né? Eu tenho total intimidade com as coisas aqui. Nós vamos começar com slime, com leite, para ver o que que aconteceu quando se colocou slime e leite durante dois meses. Então se inscreve no canal, deixa o like, porque vão ser dois vídeos que a gente vai mostrar essas experiências. Se inscreve, vambora. Já clicou no inscreva-se? Já se inscreveu? Então vambora. E se eu passar mal e vomitar aqui dentro, vai ser muito pior, né? Você vai engolir. Não vou nada. Eu engolir até o vômito. Ai. Uuuui. Aproxima aí, aproxima aí. Pode invadir. Boa sorte. Tô aqui. Vamos ver o que que aconteceu aqui, hein. Olha, olha. Para, Bruno. Não tá nojento não. Ih. Olha o que que aconteceu. A nata do leite separou, virou queijo cottage. Gente, o cheiro tá de matar. Tá um cheirinho de queijo podre. Ó, ó. Olha esse slime, gente. Caraca, aqui dentro tem toda a nata. E é assim que é feito o queijo vegano. Caraca, por que que o leite vira isso? Porque ele fermenta. Por quê? Não sei. Eu só ouvi essa palavra e achei ela bonita. Por que que se você deixar água no slime, ela não vai virar queijo? Por que que isso acontece, cara? Então tá aí, ó. Se você deixar o slime no leite, vira queijo cottage. E o slime vira esse negócio aqui. Alex, cem reais você comeu a picolazinha. Bruno, cem reais não vale a vida dele, cara. É tipo, Alex, cem reais pra você morrer. Qual sentido? Primeira experiência. Já vimos o resultado. Pode remover. Equipe. Muito obrigado, vegana. De nada. Aí a gente tem um reserva aqui, ó. Que aí enquanto vai lavando aquele lá, a gente já vai analisando o outro. Pronto pro próximo, escolhe aí. Esse é bem, bem, bem esquisito. Esse aqui foi colocado ovo, sal e água sanitária durante dois meses. Por que que tá tudo branco? Porque é sal. Não é possível que você seja tudo sal. É tudo sal? Tudo sal. Do início ao fim, sal? É sal. Ok, porque eu tava com muito medo de ser bolor, tá ligado? Então vambora. Mas eu quero saber o que que vai ter dentro do... Do ovo? Por quê? Tu acha que o ovo apodreceu por dentro? Eu acho que sim. Se ele não apodreceu, vai ser incrível. Uau! Caramba! Tem sal aberto essa aqui, ó. Ih, ficou duro. O sal, saldilificou. Entendeu? Que isso, gente? Guarda pro arroz. Esses dias a Yara fez arroz com água de azeitona, que tinha acabado o sal. Cala a boca, Bruno. Que nojo. Caraca, isso tudo é sal, gente. Caraca, como é que vai estar esse ovo, gente? Gente, é muito sal. Não tem ovo nenhum aqui dentro. Tô me sentindo um paleontólogo. Aí, chegou no ovo. Tem dois ovos. Tá com cheiro de água sanitária? Ai, tá quebrando o ovo. Pera aí. Cuidado, Felipe. Caraca, talento zero, gente. Pronto. Não aconteceu nada. Ih! Tá vivo! Por que que a gema do ovo ficou assim? Ué, a gema do ovo solidificou aqui. Ih! Olha! Caraca, é um damasco. É! Que interessante, cara! A gema, só a gema dela. Só a gema ficou diferente. Mas o resto ficou normal. Como é que pode? Vou ver o branquinho. Será que o branquinho aconteceu a mesma coisa? Vamos ver. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ô! Mesma coisa? Mesma coisa, cara. Olha aí. Bem interessante, hein. Inútil, mas interessante. Para que serve isso? Pra nada. Só pra gente ver mesmo, cara. Pra gente ficar tipo... Entendeu? Vamos pro próximo. Não sei por que eu acho isso interessante, gente. Isso é legal, cara. É você ver o que que acontece com as coisas quando você faz as coisas, entendeu? O que que vai ser o próximo, Bruno? Pimentão e tomate no óleo. Pimentão e tomate? No óleo de soja. Ah! É um tomate e um pimentão. Estão boiando, olha! Não, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Boa, Bruno. No óleo de soja. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Que esquisito! Olha só! Aí, vegana! Almoço! Ah! Ai! Tá se liquifazendo. Pera. Olha, 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 olha! É, parece o bife vegano mesmo. Parece! Ha, ha, ha! Ai, o cheiro tá terrível. Aí, o cheiro tá de matar mesmo. Ó, o tomate ficou interessante. O tomate, ele descascou um pouco aqui, ó. Virou um caqui. É assim que é... Tá duro o tomate? Eu acho que é assim que é feito caqui. O tomate tá duro? Ah! 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 Tá... tá um cheirinho mesmo de querer se suicidar. Por que que eu quis fazer esse vídeo, hein? Tira isso daqui, pelo amor de Deus. Como é que coisas naturais podem ficar tão podres? Vamos partir pra coisas não naturais, então. Ok. Deixa eu lavar a luva. Uuuui, que nojo! Que no... Eu confesso que esse eu fiquei com nojo, gente. Cara, por que que tá fedendo tanto, mano? Cara, a gente viu várias coisas aqui. Por que que a coisa que mais fedeu foi um tomate? Não, a gente tem uma coisa bem interessante pra mostrar. Bem interessante. Vamos fazer essa agora. É o seguinte. A próxima coisa que a gente vai ver é a seguinte. Hambúrguer de fast food. Se você coloca qualquer comida, qualquer comida, no sol, assim, na janela, o que que acontece? Dá bicho e em três dias sumiu, né? Porque vai dar um monte de bicho, vai dar um monte de coisa. Agora vocês vão ver o que que acontece se você deixar um hambúrguer de fast food. Hambúrguer mesmo. Pão, carne, tudo. Durante dois meses. Sem nada. Vocês vão ver o hambúrguer sem nada. Ninguém botou nada no hambúrguer. Não botou líquido, não botou nada. Só deixou o hambúrguer. E vocês vão ver o que que acontece com o hambúrguer. Olhem para isso. Quem tinha isso, seu lugar? Galera, não acontece nada com o hambúrguer. Ele está há dois meses. Dois meses. E nenhum bicho quis comer. Queijo, carne, pão, tudo intacto pelos vermes e bichos e fungos que poderiam existir. Nem os bichos comem, mano. Mas é gostoso e a gente come. Então isso, para mim, é o exemplo máximo de por que que fast food não faz bem. É inacreditável. Pode deixar ali um ano, gente. Nada vai acontecer, vai continuar o pão com a mesma aparência. E a carne com a mesma aparência. Mas ok, vamos ver agora o hambúrguer. Porque assim, ele se dissolve e se colocar com outras coisas. Então a gente fez uma experiência dessa, não foi? Hambúrguer com refrigerante cola. Coca-Cola, Bruno. Não precisa falar refrigerante cola. Que isso? Coca-Cola. Cadê a Coca-Cola? Jair? Mas a Coca-Cola é preta. É. Por que que o hambúrguer com Coca-Cola ficou assim? Hambúrguer mais carne mais Coca-Cola. É um pedaço de carne e carne. Ah tá, então é um hambúrguer, um pedaço de carne na Coca-Cola. Olha, eu acho que ainda dá pra comer, hein. Olha aí. Ficou só a gordurinha. Eu me enxergo muito de uma carne do seu. Graças ao cheiro, a nossa equipe vai desmaiar agora. Ok, nossa equipe se recuperou. Sob nenhuma hipótese façam isso em casa. Nenhuma hipótese. Que que é isso? É o boneco Armstrong de Madureira. Ahn. Com Coca-Cola e água sanitária. Gente! É o boneco Armstrong brasileiro mesmo. Com Coca-Cola e água... Não abre, diabo. Abriu. Eita. Ô, Bruno, não aconteceu nada com o boneco. Ele tá vivo? Tá vivíssimo. Não aconteceu nada. Aperta e você vai funcionar. Ué. Cabeça dele, cabeça dele. É, bombear. Pra cima e pra baixo. Isso. Bruno, não aconteceu nada. O que prova que esse boneco resiste a qualquer coisa. Qualquer coisa. Vamos guardar ele pra nossa prensa. Vamos usar ele na prensa hidráulica. Olha, eu tô impressionado. Ô, cuidado com essa p*** que se mancha a camisa. Essa é a tua preocupação? A minha camisa? Sim. Esse foi frustrante. Não aconteceu nada. Vamos pro último. Que que é, Bruno? Palha de aço, bombril. Mais listerine, mais água sanitária. Quê? Que isso, gente? É bombril com listerine e água sanitária, é isso? É. Caraca. Esse é o último. E se você quiser que eu faça mais, deixa o like aqui. O próximo que a gente vai fazer lá, ó, vai ter pilha. Vai ter batata frita. Mas tem várias experiências com pilha ali. A gente vai ter que fazer com um equipamento ainda melhor. Então, se inscreve, deixa o like pra eu saber que vocês querem que eu continue com essa saga aqui. Vambora. Vamo lá. Esse não pode feder, né, gente? Não tem comida. Hum. Pronto. É um bombrilzinho. É um bombrilzinho. Olha. Ele tá derretendo. Que que é isso? O que que aconteceu? Derreteu? Tá saindo líquido verde daqui, cara. O que que tá fedendo o selisterine? Ó, ó, ó. Caraca. Eita, ferro. Parece um suco de clorofila. Tu não toma esses negócios não, ô vegana? Caraca, agora que o cheiro bateu. Engraçado, né? É um cheiro de listerine com ferrugem mesmo. Eu achei interessante, cara, porque a água ficou verde. Mas tava tudo preto. Olha aqui, se você aproximar aqui a câmera, ó. A água ficou verdinha, verdinha, ó. Olha aí. E aí, quem é que quer fazer um bochejo? E olha que novidade incrível. Vamo fazer doações pra membros da Taleb. Não, Bruno. Cruzes. Esse não. Mas a gente vai doar as coisas do cenário antigo. Vai. As coisas do cenário antigo tão sendo agora... Vai ter um concurso cultural. Pros membros da NetoLab poderem ganhar as coisas antigas do cenário autografadas. Então seja um membro da NetoLab. Clica aqui embaixo em Seja Membro. E se inscreve no canal. Olha, olha... Cara, essa foi a única coisa que o cheiro veio aqui. Foi a única coisa. E é isso, galera. Essas foram as experiências. A gente volta em breve pra mostrar outras coisas. Aqui, ó. Vem cá, que a gente vai mostrar no próximo vídeo, ó. Vai ter gummy bear com leite. Slime com Coca-Cola. Esse aqui é o que eu mais tô impressionado. Pilha com Coca-Cola. Vamo ver o que que vai acontecer na pilha que ficou aqui dentro. Então se inscreve no canal, deixa o like e não faça nenhuma dessas experiências em casa, hein, galera. A gente tem equipe pra fazer. Um beijo grande e vai assistir outro vídeo do canal. Vai lá. Só clicar aí do lado. Clique e assiste. Eu duvido de você assistir. Tamo junto. Valeu. Tchau.